O trabalho duro de Aura. Parte 2. Aura seguiu o elfo negro que se apresentou como o mestre da caça da aldeia. Ele deveria ser aquele que gerenciava todos os guardas na vila, mas Aura sentiu que o homem que desmaiou antes era mais forte. Mas então, por que esse cara se nomeou o chefe? Mesmo entre os guerreiros da sociedade humana, apenas os mais fortes assumiam o título de chefe. Não, talvez. As classes são diferentes. Tipo, o de antes poderia ser um guerreiro, enquanto este é um ranger. Ou ele é alguém como Victim? Aura chegou ao entendimento depois que ela se lembrou do guardião do oitavo andar, pensando que esse cara provavelmente também tinha algum dever específico a cumprir. Enquanto esse pensamento vinha à tona, ela tentou sentir se alguém estava atrás dela. Ele esteve aqui. E ele continuaria aqui. Um bando de elfos negros seguiu Aura e o mestre da caça. Não deveria haver nenhuma vítima do urso-monstro que eles enviaram para a aldeia. Talvez fosse porque não tinham nada para fazer por enquanto, ou talvez fossem estimulados pela curiosidade, eles seguiram seu raro visitante. Obviamente, ela não sentiu nenhuma hostilidade ou intenção de matar deles. Claro, havia a possibilidade de que houvesse alguém muito habilidoso entre eles que pudesse se esconder dos sentidos de Aura, mas a intuição de Aura lhe disse que não havia ninguém assim aqui. Em primeiro lugar, se houvesse uma pessoa aqui que fosse tão forte, eles poderiam facilmente ter matado o urso-monstro antes que Aura chegasse. Parece que não estamos expostos. Agora, ela achava que ninguém na aldeia percebeu que foram eles que enviaram o urso-monstro. A Ali, Aura pensou apática. Por que a Insama não queria deixar ninguém da vila morrer? As ordens de seu mestre em resumo eram infiltrar-se na vila e preparar as bases para um relacionamento amigável. A aldeia teria ficado mais grata se ela os tivesse salvado depois que algumas pessoas morressem. Talvez alguns tivessem reclamado dizendo, ela deveria ter nos salvado mais cedo, mas essas pessoas resmungariam não importa o que ela fizesse. Pessoas como eles que não seriam nada além de problemas para Aura e, consequentemente, problemas para Nazarick poderiam ser eliminados quando uma oportunidade aparecesse. Por exemplo, eles podem enviar o urso-monstro novamente. 1. Mas eu ainda não consigo entender os pensamentos de Ainsama. Considerando suas instruções, empurrá-los para as bordas do desespero e um resgate dramático depois teria sido mais eficaz. Albedo ou Demiurgo teriam entendido melhor as intenções de Ainsama se eles estivessem aqui. Aura não conseguia entender os pensamentos de seu mestre, no entanto ela ponderou muito. Claro, provavelmente não havia ninguém que pudesse entender o sábio governante, mas isso não significava que ela deveria parar de pensar nisso completamente. Seu mestre desejava seu crescimento. Além disso, como o alto escalão de Nazarick, os guardiões de andar deveriam atuar como modelos para todos os habitantes de Nazarick. 1. Um Moon. Talvez fosse problemático se alguém que matamos pudesse ser útil mais tarde, mas Ainsama provavelmente está pensando em um nível mais profundo do que isso. Também foi o mesmo para aquele urso monstro. Quando ela perguntou se ela deveria apenas matá-lo enquanto os elfos negros estavam olhando, ele respondeu que seria um desperdício e havia um grande demérito em fazer isso. Certamente, era um espécime raro desconhecido para ela e também parecia que poderia ser considerado forte para este mundo. Ela concordou com a decisão de seu mestre porque eles não tinham certeza se poderiam encontrar outro espécime forte como aquele. Claro, foi ela quem propôs uma maneira de fazer bom uso do urso monstro, mas matar o urso monstro seria melhor para dissipar as suspeitas da aldeia sobre eles. Seu mestre concordou nesse ponto. Mas, parecia que ele recusou porque não queria que Aura matasse o urso monstro com suas próprias mãos. Como não foi informada de nenhum demérito desse ato, continuou a refletir sobre as possíveis razões. Com o intelecto de Ainsama, problemas ou erros não devem ocorrer se eu seguir suas ordens ao pé da letra. Mas, apenas seguir ordens sem pensar não é bom. Se alguém apenas seguisse ordens, seria de segunda classe. Somente aqueles que pudessem entender a intenção e o objetivo por trás dos pedidos e também trazer um resultado melhor poderiam ser considerados de primeira classe. Albedo e Demiurgo fazem um trabalho de primeira classe suficiente para serem elogiados por Ainsama. Não posso perder para eles. Mas, um, talvez eu devesse ter usado os ursos monstros mais fracos ao redor desta vila ao invés de matar todos eles. Isso teria sido melhor. Aura olhou para o mestre da caça, que estava andando à sua frente. Ele ficou em silêncio o tempo todo. Normalmente, se o Salvador fosse uma criança como eu, eles seriam inundados de perguntas. Eu nem mesmo disse a eles meu nome. Isso é normal para os elfos negros? Acho que não, mas... Não parecia que ele odiava falar com ela ou que não estava com disposição para isso. Ela não podia sentir um humor desdenhoso em torno dele. Seu andar também apoiou seu palpite. Ele estava fazendo seus passos mais curtos, diminuindo seu ritmo para combinar com o de Aura. Se ele pudesse mostrar tanta boa vontade enquanto também conseguia odiá-la, ele só poderia ser considerado uma pessoa complicada então. Ele provavelmente era apenas uma pessoa que não falava, ou talvez não estivesse acostumado a falar com crianças. Francamente, ele foi um fracasso como anfitrião, mas não é como se Aura quisesse algum tipo de grande recepção, então seria errado criticá-la por sua qualidade como anfitrião. Talvez tenha sido seu erro não selecionar uma pessoa mais amigável para interagir com ela antes dele. Parece que isso não tem jeito, eu deveria apenas começar a conversa do meu lado. Ela provavelmente deveria começar com um quebra-gelo para aliviar o clima, mas com a curta distância até o destino em mente, ela foi direto ao ponto. Anciões, certo? Nós vamos conhecer as pessoas que não se mostraram mesmo com o ataque do urso-monstro, certo? Urso-monstro? É assim que o anquilursus é chamado de onde você vem? 1. É assim que chamamos. Aura mentiu suavemente. Além disso, você pode me contar mais sobre os anciões. Ah! Você estava certa, estamos indo para a casa dos anciões agora. Não precisávamos ter andado se os anciões estivessem presentes conosco lá, mas eles estavam preparando óleo dentro de sua árvore élfica. 1. Então, quantos anciões existem? O mestre da caça virou a cabeça para trás pela primeira vez para olhar para ela. Ah! É diferente na sua casa. Há três deles. O lugar onde eu morei, uma cidade longe daqui, não tem nada parecido com um conselho de anciões até onde eu sei. Eu vejo. Parece muito diferente da nossa aldeia. Também ouvi dizer que a cidade élfica é governada por um rei, ouvi dizer que uma cidade é como uma vila com mais moradores, então poderia ser que ter três anciões não é suficiente. Quase não existem elfos negros no meu país, então não tenho certeza sobre essas coisas. Aura deu de ombros. Ela queria as informações do outro lado, mas queria evitar dar as suas o máximo possível. Em primeiro lugar, até que ela descobrisse que tipo de autoridade os anciões exerciam e que tipo de pessoas eles eram, ela não podia simplesmente dar respostas aleatórias. Em segundo lugar, ela não podia concordar com a opinião deles sobre a administração da cidade ser do jeito que era porque exigia mais pessoas para governá-la adequadamente. Ela teve seu mestre como um contra-exemplo. Se tivéssemos três Aensamas, seria possível governar perfeitamente o mundo inteiro sem precisar de nenhum de nós. Enquanto Aura pensava em seu mestre, o mestre da caça regalou os olhos em surpresa. Você não está aqui em uma jornada do país dos elfos negros. Um, isto está errado. Assim como eu mencionei antes, quase não existem elfos negros no meu país. Era melhor não dar números precisos, então Aura deu uma resposta vaga. É principalmente povoado por outras raças como humanos, goblins, homens lagarto, orcs, e por aí vai. Viemos viajar por aqui depois de ouvir que pessoas de nossa raça viviam nesta floresta. É mesmo. Aura se perguntou sobre o peso em sua resposta. Ela queria perguntar a ele, mas decidiu que não deveria ficar impaciente e não tentou perguntar mais. Ela queria que ele notasse o nós em sua frase. Mas pensar que muitas raças podem coexistir juntas, estou surpreso. É mesmo. Não importava quantos caminhos houvessem. Enquanto houvesse uma existência absoluta que estivesse acima de todos, seria natural que todos se curvassem a grandeza dessa existência. Por outro lado, se existe um mundo onde isso não aconteceu, isso só pode significar que tal existência estava ausente. Foi por isso que eles tiveram que espalhar o nome de Ainz ou Algon pelo mundo. Ainsama deve governar todos os seres vivos deste mundo como o governante absoluto. Isso daria origem à paz absoluta. Se alguém desejasse tal mundo, deveria dobrar os joelhos ao ser supremo. Aura sentiu pena dos elfos negros que não conheciam seu mestre. Era o tipo de compaixão que uma pessoa civilizada tendia a reservar para selvagens ignorantes. Albedo provavelmente ficaria brava com a ignorância deles, mas isso seria realmente cruel. O importante é se ajoelhar para Ainzama depois de saber dele. Mas poderia haver mais uma razão pela qual alguém não abaixaria a cabeça além de pura idiotice. Ou era quando a outra parte era alguém no mesmo nível dos seres supremos, ou estava sob o domínio de alguém assim. Seres supremos eram existências que rivalizavam com deuses, mas infelizmente, entidades semelhantes também existiam. Claro, os seres supremos estavam no topo até mesmo de tais existências. No passado, eles repeliam as entidades que vinham violar Nazarick, também se dizia que um dos seres supremos era a terceira pessoa mais forte do mundo inteiro. No entanto, o fato de que havia alguns que poderiam rivalizar com os seres supremos no poder era inegável. Foi por isso que seu mestre, o único ser supremo que ficou com eles, estava sendo cauteloso. Eu posso entender a cautela de Ainzama porque ele é o único que tem mais experiência contra eles. Eu sinto que não há ninguém assim aqui. Mas eu não deveria estar tendo pensamentos tão otimistas enquanto Ainzama está sendo cauteloso. Se houvesse alguém que pudesse rivalizar com os seres supremos, mesmo que se escondesse habilmente, seria pelo menos moderadamente famoso desde que interagisse com os outros. Houve algumas existências semelhantes na história deste mundo, mas não havia sequer rumores sobre tais existências nesta época. É conjecturado que esta área estava na borda do mundo mais amplo, então a informação era difícil de alcançar aqui. Demiurgo disse que devemos continuar em guarda depois de tudo. Ele disse que era difícil impedir que as informações sobre o nascimento do reino feiticeiro vazassem, então quando as informações se espalhassem por todo o continente, eles poderiam finalmente confirmar a presença, ou a ausência, de jogadores. Portanto, como os guardiões de andar, eles devem manter o aviso de seu mestre em mente. Ele também disse que os oponentes eram mais propensos a aparecer na situação caótica causada por uma guerra, e também seria sua chance de pescá-los ao mesmo tempo. Nós não estamos exatamente em termos amigáveis com outras raças, mas também não é como se estivéssemos em um conflito feroz com elas. Há momentos em que estamos em oposição tentando ocupar um lugar seguro nesta floresta, mas também há momentos em que temos que cooperar porque os monstros são nosso inimigo comum, os monstros fora da floresta são fortes. Ela sentiu que a pergunta é por isso que você é forte também, estava escondida atrás de suas palavras. Ah, hã, forte, eu acho, mas, talvez não tão forte para mim. Como o homem parecia querer perguntar alguma coisa, Aura o interrompeu com uma pergunta própria. Parece que você não conhece o mundo fora da floresta, mas há quanto tempo vocês não saem? Ouvi dos anciões que viemos para esta floresta há mais de 300 anos, mas nunca ouvi falar de nenhum elfo negro que tenha saído desde aquela época. 300 anos? Você ouviu isso de outros? Essa é uma maneira estranha de colocar as coisas, tio, você já não nasceu 300 anos atrás. A expressão do mestre da caçada mudou consideravelmente pela primeira vez. Tenho apenas um pouco mais de 200 anos. Aura suprimiu seu desejo de dar uma longa e dura olhada no rosto do mestre da caça. 200 anos? Ele está tentando falsificar os números. Isso, ou os elfos negros aqui contam os anos de forma diferente. Ela pensou que ele estava mentindo, mas não podia dizer isso na cara dele. Ela já podia sentir o humor dele ficando mais deprimido. Ele provavelmente estava, não, certamente preocupado com isso. Aura não queria consolá-lo, mas se ela quisesse um bom relacionamento com ele daqui para frente, seria melhor se ela o fizesse. Ah, hum, é só que você exala esse ar de maturidade, de um jeito bom. Não, não se importe. Isso só mostra como a vida nesta floresta é exaustiva. Aura não respondeu a ele. Se era assim que ele estava tentando fazer isso, ficar em silêncio era a maior bondade que ela poderia mostrar a ele. Fum, então vocês não estão com vontade de sair desta floresta? Tipo, para o país em que moro. Ela não foi clara sobre as intenções de seu mestre, mas abordar este tópico não deveria ter problema. Eles poderiam dar uma desculpa mais tarde, como isso tendo sido uma piada, se necessário, já que essas eram apenas as palavras de uma criança. Além disso, seu mestre não era alguém que iria repreendê-la por algo tão pequeno quanto isso. Ele usaria mensagem para dizer a ela se ela fizesse algo que ele não queria de qualquer maneira. Talvez não seja uma má ideia. Você parece muito relutante. Nosso país é ótimo, sabe? É bastante seguro e monstros como o que atacou antes não rondam ao ar livre. Você enfrentará diferentes tipos de dificuldades se vier, mas também receberá diferentes tipos de apoio. Você não precisa trabalhar tanto quanto agora. Isso soa como um país esplêndido. Eu posso sentir o quão bom é pela maneira como você fala sobre isso. Mesmo assim, é difícil deixar de lado nosso desconforto. Inquietação sobre ir para um novo lugar, e inquietação sobre se podemos continuar nosso estilo de vida atual lá. Talvez seja porque eu estou bem com as coisas como elas estão, eu acho que seria melhor ficar parado aqui, do que ir para lá e encontrar problemas. Ele respondeu com seriedade as palavras irresponsáveis de uma criança. Talvez fosse porque ele era uma pessoa boa e séria em sua essência, ou talvez fosse porque ele considerava muito Aura. Seja qual for o caso, parecia que ele falaria livremente se fosse ela quem liderasse a conversa. Um sorriso lentamente tomou forma na mente de Aura. Nesse caso, e se algumas pessoas vierem para testar as coisas? Isso não é uma má ideia também. Eles vão ou não vão? Se vão, quantos? Se acabarmos tendo que decidir sobre isso, as opiniões dos anciões terão um grande papel. Embora haja muitas pessoas que se opõem às opiniões desses três. E? Os anciões que vamos conhecer em breve não têm influência suficiente na aldeia. O mestre da caça fez uma expressão amarga. Eu mesmo não os odeio, estamos aqui. Eles chegaram diante de uma árvore que parecia a mesma que as outras ao redor. Acho que você já sabe, mas não é tão grande por dentro. Vamos chamar os anciões. Anciões, temos um convidado. Ele levantou um pouco a voz. Gradualmente, três elfos negros apareceram e desceram do buraco na árvore. O grupo era formado por dois homens e uma mulher. Mesmo sendo chamados de anciões, eles não pareciam tão velhos. Quando comparados aos humanos, eles pareciam alguém na parte final dos seus 30 anos. É difícil adivinhar a idade dos elfos negros pela aparência, afinal. Eu já cometi um erro ao chamar esse cara de tio. Ah, talvez eu devesse ter chamado ele de irmão, mas ele realmente não parece tão diferente desses anciões aqui. Enquanto Aura estava tendo esses pensamentos ociosos, os elfos negros que o seguiam se espalharam em um semicírculo atrás dela, cercando-os. Convidada, estes três são os anciões da nossa aldeia. Anciões, deixem-me apresentar nossa convidada a vocês. Ela foi quem lutou contra o Ursus Lorde, uma viajante que veio de um país onde diferentes raças vivem juntas em paz, e onde não vivem muitos elfos negros, um lugar além desta floresta. Embora, em vez de uma reverência, seu gesto foi mais como um aceno de cabeça. Ela sentiu que seu status futuro nesta aldeia seria prejudicado se ela cedesse demais. Mesmo que Aura fosse uma criança, ela também era a salvadora desta vila. Seria incômodo se ela fosse levada de ânimo leve por causa de sua idade. As instruções de Ainsama eram para se tornar amigável com eles, então seria ruim se eu agisse como se eu fosse absolutamente superior a eles. Eu sou Aura Bela Fiora. Prazer em conhecê-lo. O Mu. Você fez bem em vir aqui, rebento de longe, Aura Bela Fiora. O homem que estava no meio, provavelmente seu representante, respondeu a ela com palavras sombrias. A diferença entre sua aparência e sua atitude séria era um pouco impressionante, porque ele realmente não parecia tão velho. Alguém no grupo de elfos negros que o cercava de repente falou em uma voz alta o suficiente para alcançar todos. Você não deveria estar agradecendo ao salvador da aldeia primeiro? E por que você está se referindo ao nosso benfeitor sem honoríficos tão naturalmente? Sim, está certo. Eles não deveriam tê-la recebido assim se estivessem realmente agradecidos. Talvez eles estejam sendo arrogantes porque a outra parte é uma garota. Algumas das mulheres levantaram a voz. Francamente falando, Aura não achou que a saudação do ancião fosse rude. Isso foi provavelmente o que as pessoas queriam dizer quando dizem que a mesma ação pode parecer diferente para pessoas com boa vontade e para aquela sem. O representante dos anciões fez uma careta. Uf! Estávamos prestes a agradecer agora, Aura Bela Fiora Dono. Estamos extremamente gratos a você por repelir o Lorde Ankylorsus e por salvar nossa aldeia. Isso mesmo. A impaciência dos filhotes é problemática. Existe uma ordem para seguir na conversa. Quando a anciã que estava ao lado do representante disse isso, uma mulher em outro lugar começou a murmurar. Sua ordem de precedência está errada em primeiro lugar. Seria incômodo se seus cérebros também fossem fossilizados à medida que vocês envelhecem. Olhando para o mestre da caça, Aura o encontrou fazendo uma expressão como se estivesse com dor de estômago. Ele provavelmente foi questionado sobre de que lado ele estava no passado. O ancião que estava à direita também estava fazendo uma expressão semelhante. Os outros dois anciões tinham expressões sombrias, a anciã feminina começou a direcionar seu olhar para os elfos negros ao redor. Isso, talvez eu tenha que considerar cuidadosamente de que lado eu deveria estar antes de decidir meu curso de ação. Normalmente, ambas as facções gostariam de receber um forasteiro poderoso como Aura. Ela precisava agir da maneira que fosse mais benéfica para Nazarick. A melhor coisa a fazer era provavelmente perguntar a seu mestre por suas direções, mas também haveria momentos em que Aura poderia ter que agir de forma independente porque ela não podia simplesmente esperar pelas ordens de seu mestre. Tudo seria muito mais fácil se Ainsama simplesmente respondesse. Uma das razões pelas quais ele escondeu seus objetivos foi porque ele queria que eles, os membros pertencentes a Ains ou a Algon, incluindo os guardiões de andar, crescessem e foi esperando que eles sejam mais autônomos. Ele queria que eles pensassem e agissem por conta própria. Mas isso é uma grande responsabilidade do ponto de vista de Aura. Mesmo se eu cometer algum erro, ele provavelmente pretende limpar depois, com um de seus planos incríveis de sempre. Mas isso não significava que ela estava livre para cometer erros. Agir sem pensar só porque seu mestre os cobriria não seria nada além de deslealdade. Como o guardiã de andar, como uma das ajudantes nesta missão, Aura teve que pensar seriamente e descobrir o caminho que traria mais benefícios para Nazarick. Foi por isso que Aura não pôde deixar de ficar exasperada com os elfos negros brigando diante dela, mostrando sua turbulência interna diante de um convidado, em contraste com o consério ela estava. No entanto, esta também foi uma boa oportunidade. Dependendo de como ela capitalizasse esse atrito, isso pode se tornar uma coisa importante. A Insama se preparou para isso. Não, não tem jeito. Ele não poderia saber que esta aldeia estava tendo tais problemas. Então, para seguir suas ordens de criar uma posição amigável dentro da aldeia, eu deveria. Desculpe-me, você está intencionalmente tentando fazer eu me arrepender de ter tido todo esse trabalho e uma longa jornada para vir aqui? Se não, você não pode fazer isso em outro lugar sem mim. Prefiro que me mostrem coisas das quais posso me gabar para meus conhecidos de outras raças quando voltar ao meu país e dizer que a vila dos elfos negros é um bom lugar. Foi um balde de água fria. Um desenvolvimento natural. Se eles tivessem sentido um pouco de vergonha por suas ações agora, certamente não gostariam que a notícia se espalhasse para outras raças. Aura sentiu que talvez ela tivesse ido longe demais. Mesmo sendo ela quem lutou contra o urso monstro, o anquilursus, ela ainda era uma criança dizendo coisas insolentes. Ela poderia ter apenas voltado às duas facções contra ela, mas também não podia dizer que era um erro absoluto. Aura foi uma viajante que salvou esta vila. Se eles esquecessem disso e a criticassem apesar de mostrar seu lado vergonhoso alguns momentos antes, eles só poderiam ser considerados pessoas sem caráter. Seria melhor que essas pessoas se tornassem seus inimigos em vez de amigos. Claro, seu mestre ordenou que ela formasse um relacionamento amigável com os elfos negros, mas isso não significava que ela tinha que ser apreciada por todos os elfos negros. Ela ainda não podia ver o quadro completo de seus planos, mas provavelmente seria melhor se os elfos negros inadequados para Nazarick fossem eliminados. E mesmo se eu tornar uma facção hostil, a outra facção provavelmente tentaria me tornar sua aliada. Eu não me importo com isso, e sempre posso fazer uma terceira facção comigo em seu núcleo, se necessário. Mesmo que ela acabasse transformando as duas facções em seus inimigos, ela podia ver que havia pessoas como o mestre da caça que não pertencia a nenhuma delas. Ela poderia torná-lo seus aliados na pior das hipóteses, mas teria que se desculpar com seu mestre se tivesse que recorrer a isso. Aham. Então, podemos perguntar o motivo da visita de Aura Bela Fiora dono à nossa aldeia? Fiora é meu sobrenome, então me chame assim. Acho que você já pode adivinhar. É porque ouvi rumores sobre elfos negros vivendo nesta floresta. Por isso, vim conhecer pessoas da minha raça. Quase não há elfos negros em minha terra natal, você vê. Então, eu gostaria de ficar nesta aldeia por um tempo, se você me permitir. Nós não nos importamos, mas, sozinha. Por enquanto. Por enquanto. Sim. Eu sou boa em me mover pela floresta, então os outros me pediram para ir na frente. Na verdade, de acordo com nosso plano, eles provavelmente devem chegar aqui em três dias no máximo, eu acho. Meu irmão e meu tio devem estar se juntando a nós a essa hora. Claro, esse tio de quem ela falou não era outro senão seu mestre, Ainzou Algon. Tio? Um. Na verdade, porque nossos pais desapareceram, Aura continuou enquanto se desculpava mentalmente com Bukubukushagama, o tio nos criou. Seria mais fácil contar uma mentira inocente, mas poderia se tornar problemático mais tarde se eles fossem descobertos. Então ela tentou mantê-lo o mais próximo possível da verdade. Entendo, desculpe por fazer você se lembrar de tal assunto. Então você veio aqui sozinha, vendo que você é forte o suficiente para lutar contra um Ankylorsus, um Lorde, eu posso entender. Aura ficou surpresa enquanto esperava mais palavras de consolo. Aura pensou sobre isso. Afinal, este era o grande mar das árvores, um lugar cheio de perigos. Como não faltavam crianças que perderam os pais, sua história provavelmente não era triste o suficiente para merecer mais consolo. Então, não nos importamos se você planeja ficar. Podemos emprestar-lhe uma árvore élfica, se quiser. Então, o que você acha? Um. Por favor, faça isso. Entendido. Alguém Apple. Conduza Fiora Dono a uma árvore élfica vazia. Você pode fazer aquilo. Foi o mestre da caça que respondeu a esse nome. É claro. Deixe para mim. Vou levá-la até a melhor árvore élfica da vila. Além disso, já que o tio Dono e o irmão Dono se juntarão a nós em três dias, você não se importará se preparamos um lugar para vocês todos juntos, certo? É claro. Estarei sob seus cuidados por um tempo então. Agora está feito, Fiora Dono. Você não vai nos contar as histórias de sua jornada mais tarde. E também ficaremos felizes se você nos contar sobre seu país onde não há elfos negros. Não sabemos absolutamente nada sobre o lado de fora da floresta. Claro, não vamos forçá-la se houver memórias dolorosas. Bem, então, o que ela deveria fazer? Aura começou a pensar. Não havia benefícios em revelar sua verdadeira identidade como uma idiota. Poderia ter ajudado a chamar a atenção das pessoas, mas não tinha sentido agora, pois ela já havia demonstrado sua força. Dito isto, assim como dar informações impensadamente era ruim, parecer completamente reticente também não seria bom. Nesse caso, suas únicas opções eram mentir, distribuir a verdade pouco a pouco, ou misturar a verdade e mentir na proporção. Eu vou ter que discutir isso com Ainsama e Mária para não criar contradições quando eles se juntarem a nós mais tarde, mas parece que eu não tenho a opção de ficar em silêncio agora. Se eu dissesse a eles para perguntarem à Ainsama, que virá mais tarde, eles ficariam desconfiados da minha relutância em falar. Ela não podia deixar que eles suspeitassem na situação atual. Até que ela pudesse ler o objetivo final de seu mestre, ela deveria continuar trabalhando para deixar este lugar em termos amigáveis. 1. Não há mensagem ainda, então Ainsama provavelmente está me dizendo para pensar na resposta sozinha, mas que tipo de resposta Ainsama gostaria? 2. Fiora dono? Há algum problema? Parecia que ela ficou em silêncio por muito tempo. Aura devolveu um sorriso. Ah, eu queria saber se você vai acreditar no que vou lhe dizer. Bem, provavelmente não há problema em falar um pouco sobre minha casa e viagens. Como sobre a trilha das fadas. A trilha das fadas? Isso não deveria ser apenas uma lenda. Alguém entre os elfos negros que o cercavam perguntou. Coisas como a estrada da lua e a trilha das fadas existem apesar de estarem dentro do sexto andar de Nazarick, Aura acrescentou internamente. Mas eu não posso falar em detalhes sobre essas coisas com pessoas que não são escolhidas pelas fadas. Fufu. Desculpa, então. Fio, não. Tudo bem te chamar de Aura dono. Os olhos da anciã estavam ardendo de paixão. A resposta já estava decidida. Embora Aura realmente não quisesse, ela não podia recusar considerando as ordens de seu mestre. Eu não me importo. Então, Aura dono. Tenho pensado nisso há algum tempo, mas é um bom nome. Obrigada. Aura respondeu com um sorriso puro. Ela estava elogiando o nome dado a ela por um ser supremo. Não há como Aura recusar tal elogio. No entanto, como ela entendeu que eram apenas eles sendo corteses, ela não tentou falar mais sobre esse ponto. A anciã parecia satisfeita com sua resposta. Ela continuou a falar de bom humor. Então, Aura dono também é um elfo negro escolhido pelas fadas. Isso é esplêndido. A maioria das pessoas nesta aldeia não é escolhida. É por isso que eles não sabem como nós os elfos negros que viviam no norte viajamos para este lugar. Elfos negros vieram aqui usando a trilha das fadas. Eles têm uma habilidade como essa. A trilha das fadas dentro de Nazarick não podia teletransportar pessoas a uma distância tão grande. Eles estavam confundindo com outra coisa ou talvez houvesse uma trilha das fadas totalmente diferente. Aura conseguiu extrair algumas informações, mas ela sentiu que poderia ter errado um pouco. Pensando bem, ela negou isso mentalmente. Ela habilmente extrairia a informação. E... Eu serei elogiada por Ainsama. Aura apertou seu punho, cheia de determinação em seu coração.